Olá, pontualmente, meio-dia e meio, está no ar a partir de agora para todo o estado de Santa Catarina, o meio-dia Catarina, dessa quarta-feira, dia 10 de janeiro. Seja muito bem-vindo, eu faço questão de sempre lembrar a você que pode e deve interagir conosco através das nossas redes sociais. Twitter e Instagram, aqui do meio-dia Catarina é arroba meio-dia Catarina, a nossa fanpage do Facebook é barra meio-dia Catarina, e além disso você pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp, 48996087554. Mande aí sua crítica, sugestão, pautas, enfim, participe conosco da melhor maneira que lhe convive, com responsabilidade, né? Porque a gente sabe que hoje redes sociais, rapaz, é muito fácil, né? Rede social que o pessoal gosta de xingar, é um submundo em determinados momentos, né? Porém, muita gente sabe fazer bom uso e eu acredito que esse é o comum de quem assiste ao meio-dia Catarina, não tenho dúvidas disso, não. E a gente começa o programa de hoje falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, viu, seu Mulo? Vamos analisar os resultados de ontem, que nós tivemos a conclusão dessa primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeira fase que definiu classificados. Olha só, ontem então a terceira rodada foi a fase de grupos. O Figueirense venceu o Fernandópolis pelo placar de 3x1. Obrigado, Mulo. O Criciúma venceu o Fernandópolis pelo placar de 3x1. O Figueira venceu o José Bonifácio por 4x2. O Mojimirim derrotou o Tubarão por 3x1. A Chape venceu o Francana pelo placar de 2x1. E hoje, na conclusão dessa fase de classificação, nós teremos ainda O Paulista recebendo o Havaí e Taduando a Serra jogando contra o Joinville. O Havaí já está classificado e nós temos a classificação de outros 3 daqueles que jogaram. Apenas o Tubarão não classificou. O Criciúma vai jogar contra o Ituporanguense, jogo que acontece amanhã. O Figueirense vai jogar contra o Novo Horizontino, jogo que também acontece amanhã. Tudo mata-mata, lembra o Mo aqui. E assim também, na mesma data, ou seja, o famoso amanhã, a Chapecoense encara o São Paulo. Essa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você pode interagir conosco aí, mandando o seu recado. E a gente segue o programa por aqui. Olha só, a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou o resultado vestibular 2018. Não é novidade. A novidade é que neste ano, a lista dos... Internet. Nesta terça-feira, a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou a lista dos aprovados no vestibular 2018. 48 anos se passaram desde o primeiro vestibular da UFSC e de lá pra cá muitas mudanças aconteceram. Atualmente, a tecnologia vem dando agilidade na hora de divulgar a lista dos aprovados no vestibular. As tradicionais listas impressas e coladas na parede abrem hoje espaço para a página da internet. Todos os anos, os vestibulandos aguardam ansiosos em frente à Universidade Federal para conferir o resultado. A partir de 2018, ninguém mais vai precisar sair de casa para saber se foi aprovado ou não. A UFSC disponibilizou na internet uma página específica. Segundo o reitor, as mudanças têm o objetivo de aprimorar o atendimento ao aluno. A gente também tem a preocupação de inserir tecnologia durante esse processo de divulgação do vestibular. Se vocês puderam observar que nos cartazes do vestibular nós utilizamos um aplicativo e também um código QR Code. E isso faz com que a informação seja muito mais acessível. Na reunião, a presidente do Comitê Permanente do Vestibular apresentou os índices das provas deste ano. Falou sobre a preocupação em seguir o padrão de qualidade e segurança. E também fez a entrega do resultado do vestibular 2018 à administração da Universidade. Tivemos mais de 31 mil candidatos e que tudo aconteceu dentro da normalidade. É muito gratificante para toda a equipe da Copervi, que eu represento neste momento, chegar e entregar o resultado para a administração, para a entrada dos novos alunos de 2018. Antes de encerrar a reunião, os nomes dos dez primeiros aprovados foram divulgados. Três estavam no local. E o primeiro colocado, que aguardava entre os vestibulandos, não conseguiu segurar a emoção. Foi dois anos e meio de cursinho. Eu cheguei a entrar em uma faculdade particular, mas não tive condição financeira para manter. Depois de tomar uma decisão, eu acabei tentando de novo e de novo. E agora consegui passar depois de dois anos e meio. E quem sonha em cursar faculdade, fica atento para as provas do vestibular da UFSC do segundo semestre. Mais informações no site da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem, ano começando e uma lista de contas a pagar. IPTU, IPVA. E ainda quem tem filhos em escolas particulares, por exemplo, precisa pagar a matrícula da escola e também encarar a lista de materiais escolares. Por isso, o PROCON reforça. A pesquisa continua sendo a melhor aliada do consumidor. Ano novo, mas a lista de contas a pagar é velha conhecida. Chega todo mês de janeiro. É complicado, né? Bastante conta, IPTU. Daí tem a documentação do carro, né? Coisa, bastante coisa. Em janeiro fica mais pesado porque tu gasta tudo o que tu tem, tu gasta mais em dezembro, né? Daí em janeiro tu fica as contas, tudo pendente, né? É condomínio, IPTU, é imposto do prédio, né? É seguro. E quem tem criança, material escolar, né? Matrícula de colégio. E para ajudar a economizar na hora de encarar a lista de materiais escolares, o PROCON está preparando uma lista comparativa de preços dos itens mais procurados. No ano passado, por exemplo, o preço de alguns materiais variou em até 300%. A gente está iniciando essa semana a pesquisa de preço dos materiais escolares. Nossa pretensão é estar entregando, divulgando essa listagem no dia 15, no próximo dia 15, segunda-feira. A dica para gastar menos continua sendo a boa e velha pesquisa. Vale muito a pena o consumidor estar procurando o produto mais em conta. São produtos que têm uma variação de preço muito grande, de um estabelecimento para outro. Então, vale aí, fica a dica aí para que seja feita essa pesquisa. E ao que tudo indica, a pesquisa de preços está, sim, cada vez mais no topo da lista de compras dos materiais escolares. E para garantir as vendas, as livrarias bolam estratégias para conquistar de vez os consumidores. A gente criou uma cesta básica, que são 10 itens essenciais da lista escolar, que a gente conseguiu negociar com nossos fornecedores e apresentar para o pai esses produtos com os mesmos valores do ano passado, de 2017. Para facilitar a vida dos pais, algumas livrarias disponibilizam as listas de materiais das escolas com orçamento pronto. O movimento ainda está tímido, mas a partir de agora deve aumentar bastante, já que as aulas já começam no mês que vem. Muitos pais estão fazendo orçamento, fazendo pesquisa, né? Isso é básico, assim, eu acho que cada vez mais eles estão procurando realmente produtos mais acessíveis, com qualidade, mas com preço mais acessível, né? Muito bem, na região meio-oeste catarinense tem empresa contratando, viu? Arrequecimento da economia. E eles estão contratando desde funcionário da área de produção até os cargos ligados a desenvolvimento de tecnologia. O aumento nas vagas de empregos no município de Videira é visível no início deste ano. São diversas empresas contratando em função da demanda no aumento de serviços de produção. A empresa Videplast, que atua no ramo de embalagens, inclusive recebendo prêmios pelo seu desempenho e desenvolvimento de tecnologias, é uma que está aumentando a área fabril e abrindo novas oportunidades. A unidade de Videira, no meio-oeste catarinense, onde tudo começou há mais de 31 anos, fornece aos contratados a oportunidade de crescimento, benefícios e todo o treinamento necessário. Todos os dias nós temos várias pessoas que vêm buscar emprego, não só aqui de Videira, como da região também. Hoje nós temos vários benefícios que a gente oferece para os funcionários, benefícios que a gente coloca para também atrair esses funcionários e para o bem deles, né? Nós temos vale alimentação, plano de saúde, nós temos refeitório interno, a nossa biblioteca, onde nós estamos aqui, né? Então, vários outros benefícios também que a empresa oferece. Esse transporte que é gratuito, né? Isso é bem importante, principalmente para as cidades vizinhas também, a gente tem esse benefício. Hoje a empresa não pensa somente em contratar o funcionário para ficar na área de produção, mas sim oferece todas as opções para que ele possa crescer, contribuir com o desenvolvimento da empresa e, consequentemente, alcançar os seus objetivos. Esse estágio foi proposto junto com o curso de engenharia de produção, com o qual eu estava cursando e qual que é o objetivo desse meu estágio? Fazer a parte de melhoria de processos, redução de custos e a melhoria do processo produtivo em si. Inclui o meu estágio agora no final de 2017 e início de 2018 começando as atividades como funcionário da Videplast. De acordo com as informações que nós levantamos na empresa, o foco em 2018 é contratar funcionários de todo o estado, desde as áreas de produção até os setores técnicos, onde se exige uma formação mais adequada. Hoje a empresa já conta com funcionários de vários estados do Brasil e até do exterior. Até nós temos pessoas que moram aqui em Videira e que vêm, às vezes, do Maranhão, Litoral, Bahia, várias pessoas de outros estados também que vêm procurar emprego aqui. Inclusive também não só brasileiros, nós temos também haitianos, vários outros também que vêm procurar emprego aqui na nossa região e na nossa empresa também. Com certeza nós temos vagas para esse pessoal. E olha só, mais oportunidades de emprego. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Celesc, que vai preencher 49 vagas. Os salários variam de R$ 1.000 até R$ 4.000. Além de plano de saúde, creche, auxílio estudante e vale alimentação, as inscrições devem ser feitas até o dia 9 de fevereiro. E as informações do edital estão no site da Celesc. Muito bem, Bristos, para quem interage conosco através do nosso WhatsApp, o Marciso Amaral de 3 Riachos está perguntando assim, qual o melhor catarinense na Copinha? Eu vou repassar a pergunta para o Mu. Quem que tu acha que é o melhor catarinense da Copinha? É, exatamente. Lembra o Mu aqui, é o seguinte, né? Que o Havaí classificou com uma rodada de antecedência e se o Havaí vencer o jogo de hoje, é o catarinense com melhor campanha. Então, se a gente for levar em consideração os números, o Havaí hoje seria o melhor catarinense na Copinha, de fato. Boa tarde, Gustavo. É o França do bairro Rio Grande, está pedindo aqui para mandar um abraço e um beijo aí para os filhos, o Juan e a Manuela. E eles já dizem assim, um abraço e até amanhã. Beleza? Espero por você amanhã aqui então, seu França. Tamo junto. Muito bem, depois do intervalo, você confere a situação das chuvas em Santa Catarina. Também informações atualizadas direto da nossa redação com a colega Sibeli Fábio em instâncias. Agora, meio-dia e 43 minutos. A gente volta já. Muito bem, voltamos com o meio-dia Catarina. E olha só, hein? A chuva chegou com força total em Florianópolis. E claro, há uma preocupação muito grande, pois o estado de Santa Catarina, não só Florianópolis como um todo, teve de fato uma grande quantidade de chuva nas últimas horas. A capital catarinense foi a cidade que mais sofreu com as chuvas. Informações direto da nossa redação com a colega Sibeli Fábio. Boa tarde, Sibeli. Atualiza as últimas informações para a gente, por favor. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham o meio-dia Catarina. Como você falou, o litoral de Santa Catarina, em especial Florianópolis, foi bastante atingida pela chuva. Segundo a Defesa Civil, já são cerca de 130 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Isso é muita coisa. E infelizmente, segundo a previsão da EPAG, CIRAM e também da Defesa Civil, essa chuva deve persistir, pelo menos até sexta-feira. A gente tem algumas imagens aí registradas agora pela manhã na região do Rio Tavares, ali em direção ao Campeche, feitas pelo cinegrafista Nereu Filho. Mostra um pouquinho da situação aqui em Florianópolis, que registra vários pontos de alagamento. E exatamente por isso, a Prefeitura da capital e também a Defesa Civil Municipal estão fazendo todo um trabalho nas ruas e emitiram alertas também em relação à situação das chuvas. Recapeamento de asfaltos, como a gente pode ver nas imagens, retirada também de árvores que acabaram caindo. Todo o monitoramento está sendo feito, inclusive o prefeito, neste momento, está reunido com o secretariado para definir as próximas ações que devem ocorrer durante toda a tarde. Esse volume todo de chuva é bem explicado pela EPAGRE. A gente tem informações com a repórter Karen Prestes. Depois de dias lindos de sol, pessoas aproveitando a praia, o calor, o verão, começa uma chuva intensa. E a pergunta que não quer calar vai continuar. Nós viemos até a EPAGRE, vamos conversar com o meteorologista Erickson, que vai falar para a gente, então, Erickson, como é que fica o tempo para os próximos dias? Olha, então, infelizmente, realmente, a gente deve ter a chuva continuando, né? Esse sistema que está causando chuva aqui no litoral do estado deve persistir e deve ficar estacionado aqui na nossa região. Então, esses sistemas são principalmente o vento úmido que sopra do mar e traz umidade para todo o litoral do estado em uma condição que a gente chama de zona de convergência de umidade, que ela atua, no geral, sempre ali na região do centro-oeste e sudeste do Brasil, mas agora acabou vindo um pouco mais para a Santa Catarina e deve continuar mantendo essa nebulosidade, essa chuva, pelo menos aí até quinta-feira. E a localização geográfica de Santa Catarina influencia? Olha, sim, justamente essa condição que influencia com que Santa Catarina tem o ano todo ser atingida por sistemas meteorológicos que causam chuva. A gente não tem uma época do ano específica para chuva, como em outras regiões do Brasil. A gente pode ter chuva também no inverno, como no verão, e isso justamente porque a gente está numa região de encontro de massas de ar, uma região que fica entre os trópicos, né? E essa condição favorece, realmente, que ao longo de todo o ano a gente tenha chuva bastante frequente no estado, como ocorreu agora, nesse início de janeiro. Bom, vamos entender, então, tecnicamente, como funciona isso. Erikson, explica para a gente. Então, a gente tem agora a condição dos ventos que sopem do mar e eles trazem um pouco mais de umidade. A gente vê que, realmente, o leste do estado é que tem mais essa condição de nebulosidade, né? Já tem uma porção do oeste aqui que não tem nebulosidade nenhuma, e é justamente porque os ventos do mar influenciam mais o litoral mesmo do estado. Outra condição é essa banda de nebulosidade aqui, que vem desde a região central do país, indo até Santa Catarina. Essa condição é o que a gente chama de zona de convergência de umidade. Ela é o mecanismo que mais causa chuva no verão aqui no Brasil, na verdade, né? E, no geral, ela acabou vindo um pouco mais para o sul e atingiu aqui tanto o Paraná quanto Santa Catarina. E é esse fenômeno que deve manter a nebulosidade aí até o fim da semana aqui no estado. Muito obrigada, Erikson, pelas suas informações. E vamos torcer para que o final de semana tenha sol. Nós voltamos ao estúdio. É, pelo menos até sexta-feira aí se confirma a previsão de mais chuva. Por enquanto, aqui em Florianópolis, nós temos registrado, segundo a Defesa Civil, dois deslizamentos e uma queda de muro. As equipes estão nas ruas, como eu falei agora há pouco, porque a quantidade de chuva exige uma atenção tanto dos moradores quanto dos órgãos que estão aí monitorando e fazendo auxílio das quedas de árvores, muros e dos alagamentos, que cada vez são registrados em maior número aqui na capital. A gente segue acompanhando as informações e a cobertura completa no Banho de Cidade às 10 para 7 da noite. Gustavo. Ok, obrigado, Sibeli. Uma boa tarde para você. Boa tarde. É, e claro que além da questão das chuvas, né, também tem o fator não só dos alagamentos, mas outra questão que preocupa e preocupa muito é essa aí que você está vendo agora. O trânsito, né, aqui na ilha de Santa Catarina, principalmente, pois os turistas que estão nas praias, né, estamos em alta temporada, os turistas que estão na praia procuram o quê? Uma diversão fora das praias, né. Nesse caso, por exemplo, shopping centers ou qualquer tipo de comércio, enfim, e aí acaba ocasionando um congestionamento fora de comum para essa época do ano, quando nós temos um trânsito relativamente mais tranquilo em períodos onde há o sol. Então, você que vai trafegar pelas principais avenidas da ilha de Santa Catarina, principalmente a Avenida Beira Mar Norte, Rua Bocaiúva, Lauro Linhares, SC401, lembra o meu aqui, no sentido praia e centro, enfim, então você tenha bastante, bastante paciência, pois, de fato, o trânsito está extremamente complicado. Para a parte continental, é muito mais tranquilo, né, pois a movimentação por lá não se refere tanto ao fluxo de turistas. Aí, aqui na ilha de Santa Catarina, onde é uma ilha e há um espaço restrito, e a gente sabe que a mobilidade por aqui já é bastante prejudicada, com isso também fica ainda mais. E veja daqui a pouco os riscos do uso de ar-condicionado sem manutenção. Especialistas alertam para os cuidados que os motoristas precisam ter também para evitar, perdão, motorista não, para que os moradores... E por que não motoristas, né? Porque o carro também tem ar-condicionado, seu muro. É verdade, né? Moradores e motoristas, o que que eles devem ter de cuidado com o ar-condicionado para evitar doenças? Meio dia 52 e o meio dia Catarina volta em instantes. Meio dia 54, voltamos para o meio dia Catarina, e a gente vai abrir espaço agora para uma utilidade pública. Essa semana a gente já havia mostrado aqui o caso do cachorrinho Tunico, que ainda não foi encontrado, diga-se. Agora tem um outro cachorrinho que também está desaparecido. Que bom o pessoal ter utilizado as nossas redes sociais com essa finalidade, né? Pode utilizar, eu acho que isso é a essência da TV, né, muro? A prestação de serviço, né? Ajudar o cidadão. Olha só, esse aí é o Ozzy, viu? Ele atende pelo nome de Ozzy. Ele está desaparecido desde o dia 7 de janeiro, ali pelo bairro Parque São Jorge, seu Rogério. Ele é muito dócil, brincalhão, né? O Ozzy também é castrado e vacinado. Qualquer informação, você pode mandar o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, no 489-9608-7554, que daí, na sequência, a gente faz o contato com os donos do cachorrinho do Ozzy, que está desaparecido. E a diretoria de vigilância epidemiológica divulgou o calendário de vacinação 2018 da Rede Pública do Estado. O programa traz as alterações anunciadas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Uma delas é a aplicação da vacina contra a febre amarela em crianças de até 9 meses de idade. Também estará disponível a segunda dose da vacina contra a varicela para crianças de 4 a 6 anos. Mais informações no site da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Muito bem, cada vez mais residências estão utilizando o ar-condicionado para amenizar o caso do forte calor. Mas os especialistas alertam para os cuidados que os moradores precisam ter para evitar doenças. O dia está muito quente, mas para refrescar, Carolina só pode contar com o ventilador. Se passar duas horas perto de um ar-condicionado, começa a sofrer. Teve um período que eu trabalhei em empresa e que foi bem ruim. Chegava no final do dia sempre um pouco de falta de ar e foi a época que eu mais tive que usar a medicação com constância. Quando o ar-condicionado for central, é importante ter profissionais para cuidar da manutenção, porque o risco de infecção por bactérias, inclusive as causadoras da pneumonia, é maior. Esse sistema pode ser colonizado por bactérias e pode ser disseminado por aquele prédio, tornando-se um edifício doente, possível de várias pessoas serem cometidas por infecções respiratórias. Nesta empresa, a manutenção passou a ser constante, depois que os funcionários, por curiosidade, abriram um aparelho para ver o filtro de ar. Era um filtro cheio de pó. A gente pensou, nossa, imagina esse vento que está saindo daí, indo para os colaboradores, respirando isso o dia inteiro. Na maioria dos modelos, o filtro pode ser tirado facilmente e limpo com água e sabão. A higienização também aumenta a vida útil dos aparelhos e reduz o consumo de energia. Um ar-condicionado que é utilizado bastante durante o dia, a gente recomenda que se limpe uma vez no mês, a parte que fique internamente. A parte externa, você pode limpar uma vez no ano que está tranquilo. A mucosa do nariz é uma forma de defesa do organismo contra vírus e bactérias, só que com o uso do ar-condicionado, ela fica ressecada e isso diminui a resistência. Por isso, aumentam as chances das crises respiratórias. Quem passa muito tempo em locais com ar-condicionado, em casa, no trabalho ou no carro, deve se hidratar com frequência e usar sono fisiológico para lavar o nariz. Outra dica é colocar um umidificador de ar na sala. As recomendações são ainda mais importantes para quem tem problemas respiratórios, como rinite, sinusite e asma. Agora merece um prêmio quem inventou o ar-condicionado, que eu vou te falar. Olha, nessa época do ano, aí tem um monte de ecologista. Meu Deus, como é que ele fala isso? Eu duvido qual é ecologista que não gosta de ficar no ar-condicionado. Ah, tá bom. Vamos mostrar então agora a fotinho do Tunico também, outro cachorrinho que está desaparecido. Essa semana a gente recebeu aqui através do nosso WhatsApp do Meio Dia Catarina. Esse aí é o Ozzy, a gente falou agora há pouquinho. Foi desaparecido ali na região do Parque São Jorge, aqui na Ilha de Santa Catarina. E aí é o Tunico com o dono dele, o Pedro. O Pedrinho está apavorado, está extremamente triste com a ausência do Tunico. Ó, usando uma gravatinha, que bonitinho. Então o Tunico também está desaparecido. Você viu um desses dois cachorrinhos, você pode entrar em contato conosco, repetindo através do nosso WhatsApp do 489-960-875-54, que a gente faz um encaminhamento para os proprietários, para os donos dos cachorrinhos que estão de fato bastante tristes nesse momento. Só quem tem um cachorrinho que gosta dele de verdade, sabe o quão é, o quanto é importante esse reencontro, né? E olha só, uma última informação. Você sabe quais são os nomes mais registrados aqui em Santa Catarina, seu mu? Segundo os cartórios? Não, nada de João. Não, não, nome de anjo. Nome de anjo. O outro nome de filme famoso. Não, 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 é Miguel. 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 É o Miguel e de menina, sabe qual é? Já foi o nome de filme, né? Não, não é Maria. Já foi o nome de filme, né? Vamos lá, Rogério, fala aí. Valentina, não. Valentina foi o nome de filme? Eu vi se algum nome de filme com o nome de Valentina, Thiago. Alice. Alice. São os dois nomes mais registrados aqui em Santa Catarina. A gente não poderia fechar o programa sem essa informação. Primeiro dia, a Catarina de hoje fica por aqui. Nós voltaremos nessa quinta a partir do meio de meio. Uma última tarde e noite de quarta-feira. Um grande abraço e até amanhã. E aí